Delicadeza e romantismo, leveza e sobriedade. Uma bela combinação para um vestido. Bem a cara do verão. E o vestido de hoje tem bem a cara do verão. Sem exageros, apenas o vestido. Então, quer saber como que faz esse vestido? Assiste o vídeo até o final porque hoje está impertível. E sem mais delongas, sem muita conversa, vamos para o vídeo que eu tenho certeza que vocês vão amar. Meninas, para o vídeo de hoje eu vou usar o fio Camila, mas você pode usar o fio Clara, o fio Cleia, o fio Raiz, o fio Lisa, ou até mesmo o fio Anne, que é um fio um pouco mais grosso, tá bom? Lembrando que a quantidade de fios que eu vou indicar é para uma peça em tamanho M, feito com um fio nesta espessura, com um novelo de mil metros, tá certo? Então, para você fazer a conversão para um novelo de fio Anne, que tem 500 metros, por exemplo, você faz a quantidade dobrada e por aí vai. Você olha e faz a continha bem simples para adaptar para o fio que você for usar. Estão me entendidos? Então, vamos lá. Para uma peça tamanho M, eu vou levar pelo menos três novellas de Cleia 1000. Para o tamanho G, eu coloco um novelo a mais e para o tamanho P, eu tiro um novelo, tá certo? Eu vou precisar de agulha para crochê e também de fio lastec. Ou um elástico roliço, se você preferir, tá bom? Você vai precisar também de zíper invisível ou de botões para fazer o fecho nas costas. Essa peça, como ela é bem ajustada nas costas, o ideal é que você coloque o zíper. Porque além de ajustar, além de fechar bem mais completo a parte das costas, vai dar também uma sustentação, tá bom? Então, você separa essas peças, esses itens aí e a gente vai para o nosso projetinho de hoje, que é esse vestido maravilhoso. Eu escolhi para fazer a minha miniatura esse tom de rosa bebê, que é um rosa bem clarinho. A cor dele é essa daqui, ó. É a 00025. E eu corri, já faz um tempo que eu tenho esse fio aqui em casa. E a minha mãe já fez algumas pecinhas. É o mesmo fio que a gente usou no vestido da menininha, que eu vou ensinar depois aqui no canal com vocês, tá bom? Eu vou separar aqui e já volto mostrando a vocês o passo a passo das medidas e como que a gente vai fazer esse vestido. Posso dar tudo sentado? Bom, vamos lá, meninas. Olha só. As medidas que a gente vai precisar. Eu vou precisar da medida do meu busto, da minha cintura, do meu quadril, do comprimento que eu quero do meu colete e do comprimento da minha saia. Lembrando que, se eu quiser, eu posso fazer essa saia do vestido justa, posso fazer ela mais rodada, posso fazer ela sereia até uma certa altura, justa até uma certa altura e fazer ela sereia. E aí, por aí vai. Posso pôr alcinhas, posso não pôr alcinhas, a escolha é sua, tá bom? Mede todas essas medidas, anota elas bonitinho, certinho, confere depois pra ter certeza. E aí, passa pra execução, tá bom? A gente vai começar a nossa peça com a correntinha que seja da medida do busto. Lembrando que a medida do busto, menos uns dois centímetros, tá bom? É exatamente onde a gente vai fazer o acabamento em ponto baixo pra pregar o zíper no meio das costas, tá certo? Feito isso, a gente vai fazer a nossa primeira carreira, que é a carreira inteirinha em ponto alto. E essa carreira de ponto alto, não se preocupem. Você tem que ter uma quantidade múltipla de sete. Pra fazer cada desenho, eu preciso de sete correntinhas, de sete pontos de base. Por quê? Porque eu vou fazer da seguinte forma, uma, duas, três correntinhas que equivalem ao meu primeiro ponto alto. E vou fazer mais três pontos altos, um ponto alto em cada ponto de base. Dessa forma, eu vou ter quatro pontos altos. Dessa forma aqui, ó. Certo? Essa vai ser a largura da minha barra, das minhas nesgas. Se eu quiser que essa minha nesga seja mais larga, eu aumento mais um ponto. Se eu quiser que ela seja mais estreita, eu diminuo mais um ponto. Se eu quiser fazer ela bem mais larga, eu aumento. Então, a quantidade de pontos nessa nesga é você quem determina, dependendo do efeito que você quer dar. Eu tô usando quatro porque é o tanto que eu preciso, que eu quero, que eu acho que fica legal no meu, tá bom? Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Mas essas três correntinhas você não deve aumentar, tá bom? Vou pular um, dois. No terceiro, no terceiro, introduzo minha agulha, puxo. Não faço ponto. Vamos fazer agora o ponto puff. Laço novamente, introduzo minha agulha, puxo. Não vou fazer, não vou soltar meu ponto. Eu tenho agora, olha, dois, quatro, cinco alcinhas. Laço minha agulha, introduzo mais uma vez, puxo. E vou agora sim, soltar todos de uma única vez. Isso é o ponto puff. Eu vou fazer uma correntinha de separação, mais uma correntinha de separação. Mais uma vez. Laço a agulha como se eu fosse fazer o ponto alto. Introduzo, puxo, normalmente como se fosse fazer, mas não solto. Laço mais uma vez, introduzo, puxo, mas não solto. Mais uma vez, laço, introduzo e puxo, mas não solta. E agora solta todo mundo de uma vez. Eu tô fazendo nesse ritmo, mais, e mais uma vez aqui, introduzo a agulha, puxo, como se fosse fazer o ponto alto. Mais uma vez. E mais uma vez. Quantas vezes mais você puxar, laçar, introduzir a agulha e puxar, maior vai ficar esse nosso ponto puff aqui. Esse ponto puff também deve ser feito com o fio mais soltinho, mais folgado, tá? Quanto mais folgado o ponto, mais fofo ele vai ficar, mais bonito ele vai ficar. Faço uma, duas, três correntinhas de separação. Um, dois, no terceiro. Um ponto alto. E vou fazer novamente meus quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro. Ah, Gleia, tá ficando muito perto, o que que eu faço? Se você achar que tá ficando muito perto, afasta mais um ponto. Se você achar que tá muito longe, deixa um ponto de base. Sabe esse ponto aqui de espaço, que eu deixei dois? Deixa três, deixa quatro, vai depender. E outra coisa que eu esqueci de falar no começo. Essa carreirinha de ponto alto aqui, você vai trabalhar com o fio lastec, o fio lastec e o fio de crochê juntos. Pra que ele tenha uma certa elasticidade pra ajustar. Se você veste, se a largura do seu busto é muito menor do que a do seu quadril, por exemplo, você deve fazer pelo menos quatro carreiras unindo. O fio de lastec com o fio pra crochê, pra que ele fique bem resistente e ajuste bastante. Você ainda vai passar uma carreirinha de ponto baixo aqui em cima pra ajustar. Mais ainda, mas o importante é que tenha. Uma outra dica, meninas, é que pelo avesso, se você quiser que o vestido não fique descendo, põe os pinguinhos de cola quente e deixa secar. Aí você veste que eles vão funcionar como se fossem umas bolinhas de silicone que vai pregar na pele e não vai deixar o vestido ficar sambando. Tá bom? Você vai repetir. Um bloquinho de quatro pontos altos, três correntinhas. Um bloquinho desse daqui de três pontos puffs no mesmo lugar, separado de duas correntinhas por toda a sua carreira. Eu vou terminar a minha carreira e já volto mostrando como que é a próxima. Pronto, vamos lá. Olha só. Importante que nas minhas duas laterais eu tenha os pontos altos, tá bom? Porque aí eu vou ter onde trabalhar uma base mais resistente pra trabalhar a carcela das costas onde eu vou fechar. Tá bom? Vou fazer três correntinhas pra subir. Três pontos altos, que é o meu primeiro bloco. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. E nesse meu primeiro espaço aqui, olha, dentro do meu ponto puff. Deixa eu ajustar essa imagem. Pronto. Aqui, ó, dentro do meu ponto puff. Nesse ponto, introduzo minha agulha, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. No espaço, dentro do meu ponto puff aqui, ó. Nesse ponto, introduzo a agulha, outro ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Laço. Quatro pontos altos. Vou repetir. Quatro pontos altos, três correntinhas, um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto baixo. Três correntinhas, um bloquinho. Por toda a minha carreira. E na próxima carreira, eu vou voltar fazendo ponto puff nesse espaço aqui, da mesma forma que eu fiz aqui. O meu padrão do vestido é somente esse. Outra dica importante, que eu já falei, mas vale sempre ressaltar. Quanto mais pontos, quanto mais laçadas você colocar, maior vai ficar esse ponto puff. Mais fofo ele vai ficar. Se você usar uma linha fina, pelo menos cinco laçadas, pra você poder ter um ponto puff de um tamanho bem generoso. Se você usar uma linha mais grossa, como a Anne, por exemplo, ou a Clara Modas, ou a Camila Fashion. Quatro laçadas, três laçadas no máximo, que aí você vai ter um ponto puff num tamanho bom. Se você tá usando lã, pode exagerar no tamanho do ponto que você quiser. Tá certo? E agora, meninas, eu vou mostrar pra vocês uma coisa bem importante, que é o passo a passo do vestido. Pera aí. Deixa eu pegar aqui. Olha só. A diferença do tamanho. Esse daqui, esse cor de rosa, eu tô usando a agulha 1.0.9, que é essa daqui, olha. 0.9 nessa agulha aqui. E no meu fio, a Anne, eu tô usando a agulha 2 milímetros da Círculo. Tá vendo? Olha o tamanho, a diferença no tamanho do meu fio, do meu crochê aqui, de um pra o outro, olha. Tá vendo? Deixa eu só pausar. Eu vou trabalhar, meninas, sem fazer aumento, sem fazer diminuição nenhuma, daqui. Da altura onde eu comecei o meu vestido, até abaixo do meu busto, onde começa a afinar pra cintura. Tá bom? Aí, Agulha, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que seguir as medidas, eu vou ir diminuindo até chegar na medida exata da minha cintura. Como que eu vou fazer isso? Eu vou ir diminuindo os pontos. Se eu fazia 4, eu vou diminuir pra 3. Se eu fazia 5, eu diminuo pra 4. E a cada carreira eu vou diminuir até chegar exatamente na quantidade de pontos que for levar pra minha cintura. Depois eu vou fazer o aumento pra dar largura pra minha saia. Como que eu vim fazer essas minhas diminuições? Eu já tinha começado essa carreira aqui, mas dá certo do mesmo jeito, é a mesma forma de fazer. Eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Faço, como são 4, eu faço o meu primeiro ponto. No meu segundo, eu introduzo minha agulha, puxo, faço metade. No terceiro, que eu dou a frente, laço, puxo metade. Vou fazer 1 ponto folha, solto os dois de única vez e faço o seguinte. Na minha outra carreira, eu vou fazer a mesma coisa. Na minha outra carreira, eu vou fazer 3 pontos. Na minha outra carreira, eu diminuo pra 2. Mas, com certeza, 2, no meu caso, já vai ser suficiente pra chegar a largura da carreira, da cintura. Tá bom? E vou sempre fazer, todas as diminuições que eu vou fazer, eu vou fazer aqui no meio. Eu não vou tirar um ponto de um lado nem do outro, pra não dar defeito na minha, na reta das laterais aqui na janela, no padrão da janela, tá bom? Nas duas barras laterais do meu ponto. Então, espera aí que eu já volto com a largura da cintura atingida e a gente vai pra fazer a largura da saia. E eu explicar como que você vai trabalhar a saia, se você quiser fazer ela mais larga, se você quiser fazer ela mais justa, se você quiser fazer ela longa. Que tem várias formas de você fazer e adaptar a saia, tá bom? Espera aí que eu já volto. Lá vamos nós, meninas, agora. Olha só. Chegamos. Lembrando que, como a partir da cintura, a gente vai fazer, vai dar largura na saia, não pode deixar exatamente a medida. Crochê com fio de algodão não tem elasticidade, então lembra desse detalhe. A gente trabalhou a parte do colete inteira, aberta, e agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai unir, trabalhar tubular. Eu terminei o meu aqui com dois pontos, e eu sugiro que você vá fazendo o seu diminuindo, e a uma certa altura você pare de fazer as diminuições e mantenha a mesma largura, tá bom? Pra unir é bem simples. Vai calor. Pra unir aqui é bem simples, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui, e vou continuar trabalhando tubular a minha saia. Vou fazer três correntinhas pra subir. E vou. Eu já quero que a minha saia fique bem rodada. O que eu vou fazer, eu vou aumentar novamente, e eu vou aumentar direto pra os meus quatro pontos altos. Faço dois pontos no mesmo lugar, e um ponto no último. E em seguida, volto a fazer a carreira que for. A Glenn, obrigatoriamente, essa carreira da cintura tem que ser na da alcinha? Não. Você pode fazer na carreira que você quiser. Pode fazer na carreira que vai fazer o puff, pode ser na carreira que vai fazer as alças e tudo mais. Pra fazer a largura da saia, é bem simples. Eu vou trabalhar ela tubular até que eu tenha a largura. No meu caso aqui, eu vou deixar ela logo bem larga, que é um vestido estímulo, vestido de baile. Se você quiser um vestido mais sereia, você simplesmente vai fazer esses aumentos graduais, até você ter a largura da saia que você deseja. Pode ser um vestido justo, pode fazer um tubinho, e por aí vai. Aqui em cima, a gente vai trabalhar uma carreira de ponto baixo aqui, e outra aqui. Vou colocar o zíper invisível aberto por baixo, a partezinha do início do zíper aqui, e vou costurar à mão. Não costura na máquina, tá? Costura na mão, com um fio, com linha pra costura, que seja da mesma cor do crochê. E o zíper também deve ser o mais próximo possível da sua cor de linha, tá bom? E aí você pode aproveitar. O zíper aqui atrás vai dar mais sustentação nas costas, vai ter uma série de vantagens. Você pode também, se quiser, colocar aqui dentro um pedaço daqueles elásticos, sabe, de elástico de biquíni, aquele rolizo. Você costura ele aqui, você passa ele aqui dentro, e ele vai ficar mais justo ainda. Mas eu acho que só com os pinguinhos de cola quente, ou só com o fio de lastec aqui, já vai dar uma ajuda e tanto, tá bom? É isso, meninas. Pra sair somente isso, eu vou trabalhar fazendo os aumentos somente nos meus, nesse ponto aqui, só nesses, só nas minhas nesgas. E sempre lembrando, eu aumento sempre aqui no meio. Aqui no ponto do meio, eu faço sempre dois pontos no mesmo lugar, pra ter mais largura. Até o comprimento que eu desejar, e até a largura da nesga que eu desejar, tá bom? É isso, meninas. Obrigada pelo carinho, obrigada pela atenção. Se vocês gostaram desse vídeo, like caprichado. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês querem outras peças como essa, se vocês querem que eu faça o vestido como esse, sendo justo. Se vocês querem outros padrões de pontos, porque esse padrão de pontos aqui, você pode usar em casaco, pode usar em várias outras coisas, tá bom? Obrigada pelo carinho, obrigada pela atenção, e até o próximo vídeo. Ah, se você não é inscrito no canal, se inscreve, tá bom? No canal tem vídeo todo dia, e é sempre um vídeo diferente. Um beijo grande, e agora sim, até o próximo.